Antes de começar a caminhada, foi necessário conferir se estava tudo certo com a saúde. Vou dar uma medida de pressão para dar a minha caminhada. Com o auxílio dos fisioterapeutas, os participantes alongaram todos os músculos do corpo, equilíbrio e dedicação para que o exercício seguinte fosse feito da melhor forma. Até para prevenção de lesões e a princípio para preparar para atividade física. Qualquer tipo de atividade física deve ser acompanhada de um bom alongamento. O projeto Caminhar é Viver teve início na manhã desta segunda-feira, ele foi desenvolvido por uma série de profissionais em parceria com a Secretaria de Saúde de Tubarão e empresas privadas. Qualquer pessoa está convidada a fazer parte dessa iniciativa. Entrar para essa turma é fácil, basta ter um bom tênis, colocar uma roupa confortável e ter disposição. O objetivo é fazer com que as pessoas tenham o hábito da caminhada. Por enquanto, as atividades acontecem aqui no bairro Passagem três vezes por semana, mas nos próximos meses outros bairros também devem receber o projeto. É justamente levar para as pessoas que o que vai fazer diferença na vida delas não é só a consulta médica, não é só o remédio, não é só o exame. É toda uma mudança de hábito de vida, é atividade física, é alimentação correta, tudo isso que a gente vai estar trabalhando e divulgando aqui nesse dia. Projeto aprovado até por quem antes não realizava exercícios físicos. São esses passos que levarão todos eles pelo caminho da saúde. É importante para a gente ter uma vida mais saudável, mais longa também, é muito importante sim, a gente se sentir melhor. Estou aqui em visita, sou de Assis, Estado de São Paulo. Então eu vou sair daqui, é o ponto de partida para chegar lá e continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.